Uma Healer com incríveis poderes curativos, mas que carrega consigo diversos traumas passados, uma nobre demônio que carrega consigo uma lança e lutou por milhares de anos em uma guerra cósmica contra anjos, e uma caçadora de Rank S com incríveis poderes de luz junto a um estilo de luta tão lindo e elegante que até mesmo rendeu para ela o apelido de A Dançarina entre os seus companheiros. Solo Leveling é uma obra que, como o nome propõe, fala sobre a única pessoa do mundo capaz de subir de nível através de um sistema de nivelamento. Isso faz com que o protagonista dessa história muitas vezes seja visto sozinho caçando monstros para ficar mais forte, já que se ele tivesse alguma companhia, o seu ganho de experiência seria prejudicado. Mas você sabia que mesmo assim o nosso protagonista, o menino Sun Jin-woo, teve pelo menos três interesses românticos? Se você quer saber mais sobre as garotas que tentaram conquistar o coração aparentemente gelado e sombrio do nosso protagonista, e principalmente qual delas conseguiu esse feito, então vem comigo que hoje vamos conhecer as mulheres que tiveram o seu coração roubado pelo charme do Monarca das Sombras e como terminou o romance de Solo Leveling. Lembrando que esse é o quarto da nossa série de vídeos aqui do canal, já falamos tudo sobre a estátua de Deus e o arquiteto do sistema, já listamos as sombras mais poderosas do Sun Jin-woo, já contamos todas as vezes que Sun Jin-woo subiu de nível na história, e dessa vez o vídeo será sobre amor. Então se você está apaixonado com o tema do vídeo de hoje, lembra de invocar o botão do like aí embaixo, e para você não perder os próximos vídeos aprofundando o universo de Solo Leveling aqui no canal, lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. Começando com Lee Joo-hee, uma bonita e gentil garota ruiva, Lee Joo-hee foi o principal e praticamente único apoio de Sun Jin-woo na época que ele era apenas um caçador de rank-e. Apesar de ela ser uma caçadora de rank relativamente alto, o rank-B, ela sempre participou de raids em portais de rank-baixo devido a um problema de ansiedade que ela possui. Durante os eventos da Dungeon Dupla, Lee Joo-hee finalmente tomou coragem e se convidou para sair em um jantar com Sun Jin-woo, convite esse que foi aceito, sugerindo que na época os sentimentos da garota por ele eram recíprocos. Não se sabe ao certo quando ou como Lee Joo-hee passou a ter sentimentos pelo caçador mais fraco da humanidade, mas sabemos que a garota até mesmo estava disposta a ir embora da Dungeon Dupla com Sun Jin-woo, deixando para trás o caçador Sun Jin-woo como um sacrifício. Mas após os acontecimentos da Dungeon Dupla, a ansiedade de Lee Joo-hee se agravou ainda mais e vimos que a garota estava disposta até mesmo a se aposentar dos seus serviços. Porém, um chamado repentino da Associação de Caçadores reuniu todos os sobreviventes da Dungeon Dupla para uma raid em uma dungeon de Rank D composta por goblins. Além disso, os caçadores presentes na Dungeon Dupla estariam acompanhados de um grupo de prisioneiros despertos que se candidataram à raid para diminuírem as suas penas. Mas claro, eles estavam sob a supervisão do caçador de Rank B, Kang Taeshiki. Aquilo que ninguém esperava, entretanto, é que Kang Taeshiki, na verdade, era um assassino de aluguel frio que havia sido contratado para matar todos os prisioneiros que haviam ido à Dungeon. Porém, após alguns caçadores da Dungeon Dupla o testemunharem matando aqueles prisioneiros, Kang Taeshiki resolveu ser o único a voltar da Dungeon, matando, assim, vários dos caçadores da Dungeon Dupla. Após isso, uma luta se desenrolou onde Sun Jin-woo levou a melhor com o auxílio de Lee Joo-hee. Fora da Dungeon, Lee Joo-hee finalmente reuniu coragem e falou para o seu antigo companheiro de caça que iria se aposentar e ir para a sua cidade natal Busan. Lee Joo-hee naquele momento estava repleta de traumas devido às diversas mortes que ela presenciou ao longo da vida, mas mesmo assim, ela achou justo falar sobre a sua aposentadoria com Sun Jin-woo, que não soube ao certo como reagir àquela informação no momento. Após isso, Lee Joo-hee apenas apareceu em momentos pontuais da história, às vezes até como uma personagem de fundo. Além disso, Sun Jin-woo aceitou a sua decisão, mas aparentemente até ele esqueceu do jantar que havia sido prometido para a garota. O homem, ele simplesmente só queria saber de upar. Agora, a minha opinião sobre isso é que eu particularmente acho muito justa a aposentadoria dela depois de tudo que ela presenciou, mas por ela ter sido a primeira garota apresentada para a gente na história, a gente automaticamente cria um vínculo, né? A gente criou esse vínculo com ela e torceu para ela ficar com Sun no final. Pelo menos esse foi o meu caso, né? Então é uma pena enorme que ela tenha sido jogada de escanteio dessa forma e nem sequer tenha rolado o prometido jantar, né? A história, infelizmente, não foi para frente, mas a vida tem dessas, né? Às vezes as pessoas, os caminhos das pessoas param de se cruzar. Agora, falando sobre Ezio Hadiru, uma linda nobre demônio com cabelos rostos e marcas negras no rosto, essa é Ezio Hadiru, uma lady que faz parte da casa Hadiru, uma das 20 casas nobres dos demônios. Muito tempo atrás, provavelmente milhões de anos, Ezio e todos os outros demônios estavam em uma guerra cósmica contra os Anjos de Luz, sob a bandeira do monarca das chamas Baran. E assim, as coisas se seguiram até a morte de Baran, que havia sido morto pelo monarca das sombras Ashborn. Com isso, os sobreviventes do exército demoníaco de Baran foram capturados por Ashborn e colocados dentro do Reino do Descanso Eterno, a dimensão dos mortos governada pelo monarca. Milhões de anos depois, já na nossa linha do tempo, Ezio, que estava presa dentro do castelo demoníaco, castelo esse que era um aglomerado de 100 dimensões, com a aparência de cenários das antigas guerras dos monarcas e governantes, encontrou então Sun Ji-woo enquanto o mesmo escalava a torre. Mas diferente de Lee Joo-hee, Ezio começou sendo uma inimiga do caçador intruso e por mais de uma vez tentou matar o mesmo com a sua lança. Mas após Sun Ji-woo usar a sua habilidade de sede de sangue para subjugar de vez a menina, ela se tornou dócil e até submissa às vontades do outro, apenas o ajudando e guiando pelas dimensões do castelo demoníaco. Então, com a ajuda de Ezio, que aparentemente estava apaixonada por Sun Ji-woo, ambos conseguiram subir o castelo sem problemas e até dizimar as outras 19 casas nobres demoníacas, chegando assim ao último andar do castelo. Nesse andar, uma casca do rei demônio que recriava Baran montado em Kaiselin, que eu falo mais no meu vídeo sobre o exército de sombras do Sun Ji-woo, se mostrou ser o boss final, um boss que conseguiu dominar Sun Ji-woo em literalmente todos os aspectos e quando o mesmo estava prestes a finalizar o protagonista com o seu sopro de relâmpago, Ezio, cuja afeição pelo protagonista superou a sua lealdade ao rei demônio, jogou um objeto na cabeça de Baran que após um momento de distração foi finalmente derrotado por Sun Ji-woo, que completou o castelo demoníaco. Mas tendo conseguido o elixir da vida, um item de rank S extremamente importante, Sun Ji-woo mal se despediu e foi embora, deixando a menina sozinha e na mão. Ezio só seria mostrada novamente em um futuro muito distante, onde ela se mostrou como uma guia para o filho do protagonista e no spin-off da obra chamado Solo Leveling Ragnarok. Se vocês quiserem um vídeo sobre esse spin-off é só deixar aí nos comentários onde ela parece ter se tornado uma espécie de deuteragonista junto do filho do protagonista. Essa eu confesso que eu precisei pausar aqui porque quase que eu... Foi um trava-língua, deutaragonista, 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 deutaragonista. Enfim, agora sim tá certo. E falando do filho do Sun, finalmente chegou a hora de conhecer a sua mãe, a mulher com quem Sun Ji-woo escolheu passar a vida ao seu lado, vamos agora para a última garota do vídeo. Agora falando sobre Cha-ha-in. A dançarina, ou Cha-ha-in, é nada menos que a nona caçadora de rank S da Coreia e a mais poderosa junto do presidente da Associação de Caçadores, Gogun-he. Cha-ha-in conheceu Sun Ji-woo dentro de um portal de rank B quando ele ainda estava trabalhando como mineiro para a Guilda Hunters. Acontece que Cha-ha-in tem uma peculiaridade que quase nenhum outro caçador possui. Ela consegue sentir o cheiro da mana e por isso quase todos para ela, com exceção do presidente da Associação, possuem um cheiro horrível. Mas após conhecer Sun Ji-woo pessoalmente, ela pôde sentir o melhor cheiro de todos e isso imediatamente chamou a sua atenção para o homem. O faro. É o faro, né? São os feromônios. Após o primeiro encontro rápido entre os dois, Cha-ha-in começou a fazer uma pesquisa sobre o caçador para entender por que ele tinha aquele cheiro e o próximo encontro dos dois acontece dentro do portal dos orques superiores onde ela entrou com uma simples picareta para salvar os caçadores da Guilda Hunters como também Sun Ji-woo, que havia entrado como escudeiro. Mas a cena que a garota encontrou lá dentro vai contra a suspectativa que foi a de Sun Ji-woo junto de suas sombras massacrando os orques e até mesmo matando o chefe do lugar. Cena essa que a deixou extremamente curiosa considerando que aquele era apenas um caçador de Rankier. E após esses acontecimentos, junto da reavaliação de Sun Ji-woo para o Rank S, os dois passaram a se encontrar várias vezes, onde Sun Ji-woo a ajudou e a salvou uma vez e por outro lado com ela se arriscando na volta ao covil duplo para salvar e acordar o caçador que estava em transe. Assim se seguiram as coisas até que Sun Ji-woo, em um dia de tédio, resolveu chamar a garota para o encontro num parque que se mostrou extremamente simples, já que os caçadores de Rank S não sentiam emoção alguma nas atrações ou brinquedos do lugar, mas ainda assim conseguiam se divertir graças à simples presença um do outro. O encontro terminou com Sun Ji-woo chamando a garota para um passeio noturno no Weavering das Sombras Kaisel, que terminou com um beijo entre os dois e com eles dormindo sob as estrelas, contando histórias das suas vidas em meio ao ar livre e sabe-se lá mais o quê. O dragão deve ter pensado, eu deixo, pode usar as minhas costas. Sun Ji-woo e Cha-ha-in começaram um relacionamento após isso que se estendeu até mesmo em uma nova linha do tempo, onde nessa nova linha do tempo, ambos se confessaram um para o outro no Natal, com Sun Ji-woo devolvendo as memórias da linha do tempo anterior para sua amada. Nessa nova linha do tempo, Sun Ji-woo e Cha-ha-in tiveram um filho extremamente hiperativo chamado Sun Su-oh, que herdou os poderes de Sun Ji-woo e por isso deu trabalho para a garota desde o seu nascimento. Mas a verdade é que Cha-ha-in não poderia ser mais feliz durante sua vida com seu agora marido. Quando o casamento dos dois completou 16 anos, Sun Ji-woo a presenteou com um lindo colar, mas logo após isso ele notou algo forçando uma entrada nas fronteiras daquele universo, dizendo com um sorriso para ela que logo haveria de novo. Sendo esse o final oficial da história original de Solo Leveling. Atualmente, também temos o spin-off da obra e sabemos os acontecimentos após esses eventos que encerram a história de Solo Leveling. Agora, para quem tiver ficado um pouco confuso agora nesse final do vídeo, com essa história de nova linha do tempo, esse é basicamente o grande motivo para que muita gente tenha desgostado do final da série. E se vocês quiserem, como sempre, que eu traga um vídeo sobre isso, eu vou fazer, eu vou fazer, mas pode deixar nos comentários que aí incentiva ainda mais. É só deixar nos comentários, como sempre, que eu estou sempre dando uma olhada. E aí, gostaram do vídeo? Quem vocês queriam que Sun Ji-woo tivesse terminado? Olha, eu confesso que eu ainda não superei, sinceramente, ele não ter ficado com a primeira candidata, porque foi onde a história começou e é onde eu acreditava que a história terminaria. Então a gente já cria essa expectativa natural. Mas a Chahe-in, com aquela apresentação no anime, todo o semblante, todo o visual, todo o estilo da personagem também, acaba convencendo um pouco a gente, então, o que me deixa um pouco dividido nessa decisão. Fora que, né, com Sun Ji-woo tendo o nível de poder que ele possui, nada mais justo do que ele também possuir uma mulher que seja tão poderosa a ponto de conseguir acompanhar o nosso menino Sun Ji-woo. Se você gostou do vídeo, então lembra mais uma vez de conferir se você deixou aquele like, se inscreveu no canal e ativou o sininho e agora vocês podem conferir os últimos vídeos de solo leveling que vão aparecer na tela agora pra vocês irem lá assistir, beleza? Os últimos vídeos que foram postados aqui no canal. Até a próxima, tchau! 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 Tchau!